Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Ela piorou, aquela que eu sempre fui grudado, desde criança tomo conta da menina, eu fui um pai para ela, a gente nunca ficou longe um do outro, agora ela está lá, isolada, desenganada, só consigo ver ela pelo vidro. E você vem perguntar se está tudo bem para mim, você não tem ideia. Eu passava a noite toda lá, dormia direto, só que aí começou a ficar difícil, que ao contrário de você eu tenho que acordar cedo para ir trabalhar e lá não descanso, entendeu? Eu nem lembro a última vez que eu dormi direito na minha vida. E o enfermeiro que entra com remédio para dar para a menina? O remédio que eu estou pagando até hoje, tem quantas parcelas ainda? Eu nem sei. E adiantou do quê? De nada. Não, e o sofá. O sofá é lindo, é maravilhoso. Você tem que ver. Vamos lá um dia. A Emília é tão forte. Eu pergunto por quê que está acontecendo com ela. Só que eu tenho que ter fé, né? Você sempre fala para mim. Reza que tudo vai dar certo. Eu estou rezando muito. Deus vai, sei lá, vai descer do céu, vai colocar a mão na menina, ela vai melhorar. Mesmo ela desenganada, se alimentando por uma sonda. Não vem falar para mim que a vida é justa. Você sabe que não é justo o que está acontecendo com ela. Ela é da sua idade. Enquanto você está aqui, no bem do bom, ela está lá. Só que eu tenho que ser forte, né? Eu vou ser forte, eu vou continuar, vou rezar para Deus. Que tudo tem um porquê. Você me conhece quanto tempo? Se você soubesse como eu estou, você não ia perguntar para mim. Se está tudo bem. Por que não está?